Música O Google Developer Groups são grupos de desenvolvedores que gostam da tecnologia Google e eles se reúnem para falar sobre tecnologias Google. Desde Android, passando por mapas, por Apps Script, por Chrome, HTML5, tudo isso que está entre os produtos do Google, o pessoal usa para desenvolver alguma coisa, eles se reúnem, fazem palestras, fazem hackathons, fazem eventos, ou até para tomar um café, para fazer um projeto, tudo isso é o objetivo do GDG se juntar. A gente tem hoje no Brasil 10 oficialmente GDGs, a gente tem em todas as regiões brasileiras, por enquanto, estou em 10, queremos aumentar para pelo menos uns 20 esse ano ainda, possivelmente. Eles são focados em micro-regiões, por quê? Para que a galera possa se reunir. A gente tem ferramentas para trabalhar online, eles colaboram entre si no Brasil inteiro, mas é legal ter uma atuação regional porque a gente acha que o networking é muito importante, porque para o mundo, esses grupos, serve a nossa forma de levar a nossa palavra para a comunidade. Por exemplo, é humanamente impossível eu sozinho viajar o país inteiro, onde minha esposa me matava, o número 2 que ia ficar muito caro, e outra, eu vou ajudar que pessoas da comunidade se desenvolvam ainda mais, então aí eu vou ter gente que vai se desenvolver, que vai fazer palestra, vai virar palestrante, isso, outras empresas da região vão se beneficiar disso, vão poder nos eventos falar das suas empresas, por quê? O que falta hoje em dia em muitos casos? Mão de obra qualificada, que é um ótimo lugar para ter mão de obra qualificada como um grupo de desenvolvedores de tecnologias do Google. Então, sei lá, se a Sênia quer contratar alguém de Android, um ótimo lugar para ela ir é um de DG, que tem gente que desenvolve Android há muito tempo, possivelmente. Nessa parte financeira, a gente não é uma preocupação primária quanto a isso, a gente, inclusive, ajuda os DG, algum tipo de suporte, a gente patrocina os coffee breaks, pizza, alguns brindes, mas o objetivo não é financeiro, o objetivo é levar o conteúdo dessas pessoas. Então, esses grupos, eles têm nosso apoio, eles são independentes, eles têm o apoio do Google, eles têm acesso a alguns conteúdos, às vezes, um pouco antes da hora, aí eu trabalho junto com eles para desenvolver um conteúdo, e aí eles vão, a importância para nós é o quê? Desenvolver essas comunidades. E aí, a partir disso, a gente vai ter palestrantes, a gente vai ter pessoas especialistas em tecnologias, que a gente e a comunidade ajudam a formar. Sim, tem muito caso de alguns organizadores que viram Googlers também, então, por exemplo, eu não vim antes de um DGDG, eu vim de um Java User Group, que é um grupo de Java, mas eu vim da comunidade, eu comecei minha carreira participando de grupos de OpenSense, software livre, etc., e aí eu virei um Googler. Mas, por exemplo, um outro que se trabalha comigo, que é o Renato, ele era um organizer, um organizador de DGDG de Belo Horizonte, ele virou um Googler hoje. É assim, e aí tem projetos que o pessoal vai lá e apresenta lá no Google I.O., por exemplo, ou aqui no Brasil a gente está desenvolvendo um projeto com o Hospital do Câncer de Barretos, que vai começar a ser desenvolvido em breve. Então, assim, tem todo um impacto social e também tecnológico, entendeu?